E aí meus alunos, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Galera, é o seguinte, hoje eu tô aqui com vocês no jogo Perfect Verme. Meitoricamente eu sou um caçador de vermes malignos, porém esses vermes têm uma habilidade meio diferenciada. Eles conseguem literalmente se camuflar como objetos de escritório. Sim, exatamente, tipo uma cadeira, uma mesa, qualquer coisa. E é o detalhe, eles conseguem se camuflar perfeitamente. Aí você me pergunta, Silvio, mas como é que você vai conseguir diferenciar móveis deles, sabe? Eles conseguem se camuflar, mas eles são burros. Então, vambora ver como é que tá esse jogo. Bem, vamos lá. Bem, eu começo o jogo aqui, tipo, eu já venho dentro do elevador. Sensibilidade tá muito alta. E bem, gente, aí vocês perguntam, tá, mas como é que você vai caçar esses vermes, né? E bem, eu respondo pra vocês, literalmente com... Uma incrível marreta gigante. Pronto, aqui já é o esquema? Eu imagino que sim. Eu acho que ali em cima é o número de vermes que tem no andar. Bem, temos aqui essa sala, como eu posso mostrar pra vocês, de escritório. Bem, é... Certamente estou invisível. Tem uma cadeira no meio do nada. Então, aparentemente, ó, se vocês forem ver, é uma cadeira normal. Se eu quebrar, é literalmente uma cadeira. Porém, essa daqui que tá no lugar nada a ver... É... Caraca, faz muito mais sangue do que eu imaginava. Bem, então diminuiu o número. Ali de vez ter cinco, agora só tem quatro. Caraca, mas ele poderia abrir a porta, não? Bem, nessa sala, aparentemente, tá tudo ok. Bem, um cadeira de escritório, bem normal, mas... Bem, a não ser que o funcionário esteja de castigozinho e aqui ficar olhando pra parede, isso daqui, teoricamente, seria um verme. Perfeito. Achamos. Dois bancos. Eu não sei se eles poderiam se disfarçar de sofá. Eu imagino que não, espero que não. Tem como abrir isso daqui? Opa, aqui temos uma porta blindada. Então, essa barreta aqui não é a top de todas. Bem, a não ser que a pessoa seja extremamente inteligente de lavar os pratos sentados, porque eu imagino que seja uma ótima ideia, porque ficar em pé lavando prato é muito chato. Isso daqui, teoricamente, é um verme, né? Caraca, um... Caraca, esse daqui tinha sangue aqui só. Bem, temos esse quarto aqui, vamos ver. Aqui, aqui, essa cadeira tá meio diferenciada, então... Eu imagino que também seja um verme. Bem, galera, então agora só tem mais um nesse andar inteiro. E bem, só tem uma porta que eu não abri. Quer dizer, fora aquela, que aquela é blindada, né? Ué? Isso daqui parece ser um armazém. Uma impressora e tal. É, será que seria isso? Não. Faltou, faltou aqui. Banheiro. Hello, hello. Aham. Bem, alguém trancou essa porta. Ok, vamos só descobrir se é design realmente dos banheiros. Não, é, meu amigo. Infelizmente, eu já sei que é você. Então, toma. Volte ao elevador. O que é isso? Nossa, agora eu... Puta fuck. Pra eu voltar mesmo? Bem. Voltei. Ah, faça de novo. Porém, melhor. Ok, esse aqui nada, mano. Mas, pera. Pera, agora eu tenho um tempo. Puta merda. Agora a gente tem que ser mais ligeiro, obviamente. Esse daqui é o primeiro. Bem, se for igual ao último, Seria esse. Esse. Só falta um. Encontre. Beleza. Se eu não me engano, Aqui no trancado. Tipo, acho que ele falou que nesse prédio Eu aniquilei todos os bichos. Eu acho que seja isso. Meu inglês é britânico, né? É, gente. Agora é um local bem maior. Eu acho. E temos seis agora. Bem. Esse daqui é o primeiro. Pronto. Parece suspeito, mas ao mesmo tempo não. Vou deixar stand-by. Ó. O que é isso? Ah. Duas portas. Beleza. Ah, eles não sentem dor. Será? Eles gritam quando morrem, então. Hum. Isso daqui que não é normal. Perfeito. Bem, gente. Ainda falta dois. Provavelmente o último estaria mais ou menos por aqui. Opa. Ah, legal. Cinco segundos. É, gente. Esse daqui eu vacilei. Vamos tentar de novo. E agora, rápido. Foi dois. Foi três. Foi quatro. Opa. Algo de estranho eu acho que tem aqui. O que é isso? Bem, gente. Vamos descobrir se realmente era ou não. E era? O que é isso? Você precisa trabalhar rápido. O que é isso? O elevador, hein? O próximo elevador está... O próximo piso está contaminado. Vamos ter assim. Vamos embora. 90 segundos. Tem cinco. Não, não se mal. Que? Bem, eu vou ter que analisar. Ah, então. Temos aqui. Um. Ah, o mesmo andar daquele. Dois. Caraca, mas é muito confuso, gente. Falta um. Tá, não é nesse quarto? Era na cozinha. Aqui. Just go. Apenas vai. Pra onde? Pro elevador? Onde é que estava o elevador aqui? Por favor, vai. Gente, eu estou com medo. Que isso? Dez monstros agora. Pelo menos não tem tempo. Ah, não. Quando me mexe em um, o outro se mexe. Ok. Pronto. Tá, nada. Ui? Eu acho que... Aqui, ó. Mais um. Ué, olha a geladeira aqui. Olha a geladeira aqui. Faltam três. 15 segundos. Puta merda, puta merda. Eu vou ter aqui. Não. Que merda, que merda. É, não consegui. Tentar mais rápido agora. Gente, falta dois. Um. Meu Deus. Cadê esse bicho? Despenho que ele está aqui. Que merda. Eu não sei ver isso. Não. Não, meu. Gente, nesse round aqui eu só estou... Tipo, tentando achar onde é que estaria esse último. Porque não faz sentido. Ah, mentira que está ali. Bem, vamos recomeçar. Bem, vamos lá. Definitivo, hein? Foi um. E... Cinco. Nove. E dez. Finalmente. Eu nunca tinha visto. O que é isso? Essas potas significam o quê? Não fume. Espero que não tenha susto. O que é isso? O que é que está acontecendo aqui? Caraca, que brilho, meu. Eu nem estou vendo o que ele está falando. Caraca, esse bicho fala como se eu fosse vomitar. Mano, o que é isso? Ué, bugou? O que é isso? Entra pelo vídeo. Eu tenho... Eu tenho segundos. O que é isso? O que é isso? É isso que eu vou ter que correr agora. Eu estou experimentando as espinhas de um monstro gigante. Eu também. Beleza. Pronto. Uou. Caraca, é desse monstro giga... O que? Ah, mentira que eu estou maluco. Eu não tenho mais a marreta. O que é isso? Pelo que eu entendi, o protagonista, ele, tipo, estava em câncer, em coma. E, teoricamente, o que ele estava fazendo era, tipo, lutando contra os tumores dele, dentro dele mesmo. Ou não. Sei lá. E aquele carinha era, tipo, câncer. Eu não sei. Se for, tanto faz. Bem, o jogo é bem interessante. Eu espero que vocês tenham gostado dessa gameplay. Se tiver outro jogo desse interessante, coloque aí nos comentários que eu posso gravar pra vocês. Por favor, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho, pra não perder mais nada. Te vejo no próximo vídeo. Valeu, falou. Eu fui.